Olá, mais uma questão de matemática do exame ENEM de 2016, é a questão C36 da prova rosa. Uma cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora foi utilizada apenas uma bomba, mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. O gráfico formado por dois segmentos de reta mostra o volume de água presente na cisterna em função do tempo. A vazão em 1.000 litros por hora da bomba que foi ligada no início da segunda hora. A. 1000. B. 1250. C. 1500. D. 2000. R. 2500. O gráfico da questão apresenta o seguinte. O eixo das abscissas apresenta o tempo em horas. E o eixo das ordenadas apresenta o volume de nítulos. A partir disso, a gente vai analisar o gráfico e vai descobrir a resposta que o examinador tem. Bem, há o seguinte. Uma clara evidência do problema ser feito em duas partes. Essa cisterna de 6.000 litros foi esvaziada em um período de 3 horas. Na primeira hora apenas uma bomba e na segunda hora e na terceira hora foram utilizadas duas bombas. Perfeito? A cisterna, basicamente, é um reservatório de águas da chuva. Perfeito, pessoal? Há um desenho de uma delas aqui, né? E a gente colocou uma bomba aqui para a primeira hora. Vindo que vai ser esvaziada por uma bomba apenas na primeira circulação, na primeira hora. E olha bem aqui. O que é a razão? A razão, tecnicamente, fala como sendo a razão entre volume... Ou seja, a razão entre volume, L, litro, litro por hora. Perfeito? Muito fácil. Você vai dizer o seguinte. Essa caixa d'água está enchendo a razão de 10 litros por hora, como suponho. É uma razão muito baixa, né? Mas é a razão existente. Vamos aqui, então, fazer a divisão do problema na primeira hora em que nós temos apenas uma bomba. Aqui, na cisterna. A bomba 1, que tem a razão 1, que a gente chama de 1. Ela está apresentada pela letra Q. Na primeira hora, na realidade, é o seguinte. O zero a uma hora, que é isso daqui. Se a gente subir aqui, vai encontrar exatamente esse ponto B. Então, se a gente encontra o ponto B, nós vamos ter a relação entre A e B. Aqui é uma reta. Perfeito? Que vai 6.000 no ponto A, em termos de volume, até 5.000, porque ela vai ser esvaziada, no ponto B. A razão, se eu não disse para vocês que era volume sobre o tempo. Então, a gente vai verificar a diferença do volume inicial para o volume final, e o tempo inicial para o tempo final. Olha aqui. Estava em 6.000 no início, que é esse 6.000. E 5.000 no ponto B, que é 5.000. Perfeito? E a diferença em hora é 1 menos 0, porque é o do zero. 6.000 menos 5.000 dá 1.000. 0 dá 1.000 dividido por 1 dá 1.000. Então, a nossa vazão de 1 é igual a 1.000 litros fora. Ou seja, isso é a vazão da 1.000. Então, se você não ler direito, você vai errar e vai ter uma resposta para o teu erro. Então, deixa bem. Ele diz o seguinte. Na primeira hora, foi usada apenas uma bomba. Mas nas duas horas seguintes, a fim de reduzir o tempo de esvaziamento, outra bomba foi ligada junto com a primeira. Então, na segunda hora e na terceira, se você não examinar direito, você vai pensar que só tem uma bomba. Seria uma segunda bomba. Na realidade, não é. É exatamente essa região aqui, da primeira para a terceira hora, que vai abranger aqui do 5.000, que é esse que falou aqui, né? Era o que ele vai baixar para zero. E eu coloquei aqui no desenho, vocês vão afetar que isso aqui seria a segunda bomba, por exemplo. Então, aqui é a segunda bomba. E aqui é a primeira bomba. A primeira bomba permanece com a sua razão Q1. E a bomba 2 é a razão 2, que eu chamei de Q2. Se esse gráfico representa exatamente a parte da segunda e terceira hora, a parte do grau, você nota que esta reta aqui tem uma inclinação diferente desta outra reta aqui, ou semirreta. Então, nós vamos partir para essa segunda situação. Segunda e terceira horas. É vazão nas segunda e terceiras horas. É a vazão da bomba 1, mais a vazão da bomba 2. Vocês não podem esquecer isso. A gente vai precisar colocar só a bomba 2. A vazão da bomba 2 é 5.000 do volume, menos o zero final do volume. Porque vai ficar totalmente esvaziada. Quando a bomba vai de 1 a 3, ou seja, 3 menos 1. 5 menos zero dá 5.000, menos 1 dá 2. 5.000 dividido por 5.500 litros por hora. 2.500 litros por hora. Aqui, pessoal, aqui tem um detalhe. Perfeito? Tem bastante cuidado. Como vamos resolver então a questão? Agora ficou fácil. É só matematicamente. Olha bem, ó. Eu sei de antemão que eu calculei o valor... 1.000. 1.000. Ora, aqui é Q1 mais Q2 igual a 2.000. Obviamente, seria exatamente isso aqui. Vai ficar 1 mais Q2 é 1.000, mais Q2 é igual a 2.500 litros por hora. Ora, aqui é muito fácil. Lá ele estava aqui com o sinal negativo, né? Ele vai passar pra lá com o sinal negativo. Então, Q2 igual a 2.500 litros por hora, é igual a 1.000 litros por hora. Q2 igual a 1.000 litros por hora. Que seria exatamente a resposta que foi pedida pela banca examinadora do Enem. Resposta casa. 1.500 litros por hora. Eu gostaria de pedir que vocês avaliaçam se gostaram ou não desta videoaula. Caso vocês tenham gostado, por favor, se inscreva em nosso canal. E aí E aí Obrigado.